Por que tanta tristeza Filho em seu olhar Se levante do chão Pare agora de chorar Tenho visto seu clamor E o seu triste caminhar Mas eu sempre estou contigo Nunca vou te abandonar Com gemidos inespremíveis O Espírito veio me dizer Me contou de suas lágrimas Não pude me conter Estou aqui E hoje quero te dizer Filho meu Você não tem motivos pra se ficar Enxugue essas lágrimas no seu olhar Eu sempre estou contigo pra te ajudar Filho meu Você está à sombra do Onipotente Você tem mil razões para seguir em frente Em meu nome você pode confiar Pode acreditar Que a vitória vem quando você clamar E esse vento forte hoje vai passar Como iliança Você vai cantar Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Cantando você Mas que vencedor Com gemidos inespremíveis O Espírito veio me dizer Me contou de suas lágrimas Não pude me conter Estou aqui E hoje quero te dizer Filho meu Você não tem motivos pra se ficar Enxugue essas lágrimas no seu olhar Eu sempre estou contigo pra te ajudar Filho meu Você está à sombra do Onipotente Você tem mil razões para seguir em frente Em meu nome você pode confiar Pode acreditar Que a vitória vem quando você clamar E esse vento forte hoje vai passar Como iliança Você vai cantar Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Cantando você É mais que vencedor Cantando você É mais que vencedor